A gente acabou de acabar a live da noite agora e já veio gravar o vídeo, o vídeo que possivelmente vai ser ou o vídeo das 6 da manhã ou de 1 da tarde, porque eu tô curioso pra saber quem vai ser esse camisa 9, eu tô ansioso pra saber quem vai ser esse camisa 9. E foi uma live que eu trouxe a informação da consulta do Atlético em relação ao Pedro Raul, o pessoal da Atletis trouxe outras informações, surgiu a especulação do Igor Jesus, jogador que tava no futebol dos Emirados Árabes, surgiu a possibilidade do atacante do Monte Rei, Beretrami, acho que é isso o nome, e mais nomes entram nessa novela, né? Parece que é uma nova temporada e tem aquela renovação de elenco, onde novos nomes entram pra dar um pouquinho mais de emoção à trama, que já tava indo pra um lado um pouco mais bucólico, acontece bastante isso em série, principalmente aquelas séries longas. Beretrami, Igor Jesus, Pedro Raul, eu conheço mais o Beretrami e Pedro Raul, eu gosto de acompanhar o campeonato mexicano, é um campeonato que eu acho que é divertido, é um campeonato que eu acho que é muito legal pros atacantes. O Beretrami vem num processo difícil, que é o processo de assumir o ataque do Monte Rei, principalmente depois da queda técnica do ídolo dos caras, que é o Funes Mori, um cara que já foi muito especulado no futebol brasileiro, e vem conseguindo o tanto que o Funes Mori deixa o Monte Rei, um atacante que como o Vitianzo trouxe lá na live da Atletis, tem uma média de conversão de gol muito boa. É um cara que perde bastante gol, não vou mentir pra vocês não, mas forte fisicamente, consegue se impor em relação à zaga adversária, é um cara que tem boa mobilidade, sabe jogar fora da área, um atacante bem completinho nesse sentido. E tem também a questão do Pedro Raul, que também é um atacante num perfil parecido, acho que o Beretrami até flutua mais como o Igor Jesus, nos vídeos que eu vi, pareceu ser esse jogador que flutua, que tem essa liberdade, que tem essa capacidade de ir em vários setores do campo. Então, acho que essas semelhanças estão mais pra Beretrami e Igor Jesus, o Pedro Raul tem capacidade de jogar fora da área, mas é um atacante mais alto, mais de dominar a área mesmo. Acho que os três seriam boas opções pro Atlético, acho que os três seriam peças que chegariam pra preencher uma lacuna enorme, absoluta, que existe hoje no time do Atlético. Que é um time que tem gente pra cacete pra criar. É um time que tem, pô, Fernandinho, um time que tem Eric, um time que tem Christian, um time que tem Isabel, um time que tem Canobi, um time que tem o Bernardo Romeu chegando, tem o Godoy chegando, tem Esquivel. O próprio Madison, o próprio Coelho, que são jogadores de um nível inferior, mas também criam. Então, assim, esse atacante, a gente já conversou mais de uma vez sobre isso. O camisa 9 que for chegar no Atlético, ele vai receber bola. O camisa 9 que for chegar no Atlético, ele vai ser consagrado. Eu acho que o time do Atlético tem tanta potência de criar, e eu não tô tirando isso da minha cabeça. No último campeonato brasileiro foi o quarto time que mais criou gols em jogadas coletivas e foi o terceiro time que mais finalizou a partir de jogadas coletivas. Então, é um time que tem muito essa capacidade, tem muitos caminhos até o gol. Esse time, ele precisa desse camisa 9. Porque é um time que vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, e vai ser muito frustrante se a gente tiver mais uma temporada onde a gente produz, 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 e os gols não acontecem. Eu acho que o nosso time, ele tem tanto poder de produção, eu acho que o nosso time tem tanta capacidade de produção que eu acho que dá pra dizer que esse time é capaz de consagrar até o Pablo. Fazer o Pablo ter uma grande temporada. Só que o Atlético, ele precisa sonhar mais alto. O Atlético, se ele quer brigar pelos títulos que são possíveis pra ele, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, quem sabe é até o campeonato brasileiro, ele precisa ser um pouco mais ousado porque o mercado tá sendo ousado. E quando eu digo mercado, os outros times. O Inter trazendo o Alário, sei lá quem, trazendo sei lá quem, o Botafogo reforçando bem o ataque, o Savarino, o Diafinho, o Vasco tentando se reforçar com bons jogadores, o Bahia tentando se reforçar com bons jogadores. Então assim, tá todo mundo se movimentando. O Atlético até agora contratou muito bem. E eu acho que o fato do Atlético ter contratado muito bem, só aumenta a pressão de trazer um camisa 9 relevante. Um camisa 9 que não ofereça risco. Um camisa 9 que garanta gols. Porque se você conseguiu montar um bom time, se você conseguiu montar uma boa força, tarefa ali, pra produzir pra esse camisa 9, você tá jogando o resto do seu trabalho fora. E eu acho que não é isso que a gente tem que fazer, acho que não é isso que a gente tem que... A gente não pode caminhar pra esse lado. A gente tem que caminhar pra... Beleza, montamos um bom time pra um camisa 9, agora a gente traz esse camisa 9 pra preencher esse espaço. Vou tentar lembrar de todos os nomes que foram especulados até agora. O primeiro foi lá atrás, acho que foi um Gondol. Um atacante caro da Argentina Juniors, pá. Aí depois teve toda a questão do Mastriani. Aí agora é Beretrami, Pedro Raul. Surgiu querendo ou não o nome do Damiando, do Danilo Pereira. Agora é o Igor Jesus. Eu acho que, assim, vou ser ousado. Dependendo da condição financeira do Igor Jesus, que é um jogador que flutua, um jogador leve, um jogador que pode ser um segundo atacante, quem sabe dá pra trazer o Igor Jesus e mais um. Mas, assim, isso no mundo ideal, né? Já que tá difícil trazer um camisa 9, sonhar com dois vai ser mais improvável ainda. E eu acho o Pablo um bom reserva. Eu acho o Pablo um bom reserva. Eu fico pensando se um camisa 9 mais fixo na área ele vai conseguir acompanhar um time que se movimenta muito, né? O time do Atlético, ele tem jogadores que vão estar o tempo todo se movimentando, ele tem jogadores que vão estar o tempo inteiro se mexendo pra criar oportunidades, pra dificultar a vida do adversário. Acho que isso é um fato. Então, assim, um cara muito fixo, um cara mais posicional dentro da área, eu tenho medo dele atrapalhar esses movimentos. Talvez um Igor Jesus, um Beletrane. Sonhando muito alto um Gondol. A gente já sonhou muito alto com o Arezzo também. Acho que acompanharia melhor o time, porque ataca mais profundidade, incomoda mais a defesa, oferece mais possibilidades. A gente precisa de um nove inconformado. Um nove que goste de fazer gol. Sabe aquele que tem o perfume? Mas ser um nove inconformado é muito importante. Porque ele vai estar se movimentando o tempo inteiro pra estar perto de uma zona de finalização. E eu acho que, principalmente agora com o Osorio, a gente vai ter um jogo muito forte pelos lados. Com o Godói chegando, acho que... Esquivel, Canóbio, Bernardo, Romeu, podem assumir esse corredor pelo lado esquerdo. E a gente continua tendo muita gente criativa por dentro, né? Então essa bola vai chegar de todos os lugares pra esse Camisa 9. Seria legal a gente já começar a temporada com esse Camisa 9, tá? Seria bem legal a gente já começar a temporada com esse Camisa 9. Levando em consideração que é... É uma peça que, porra, contribuiria e contribuiria muito pra formação da equipe. Acho que esse Camisa 9, ele é uma peça que... Assim, começando a temporada, ele já se adaptaria ao jogo da equipe, ele já entenderia o jogo do Osorio. Eu lembro muito do Osorio com o Caleri, né? Não, foi o Bausa com o Caleri. Eu sempre confundo Osorio e Caleri. Quem teve um bom momento, se eu não me engano, com o Osorio no São Paulo foi o Allan Kardec. Mas... Assim... O próprio Ticharito, na seleção mexicana, viveu um bom momento com o Osorio, né? Então, o Osorio já teve o Ruiz no Atlético Nacional, que fez alguns, vários gols. Então, assim, o Osorio também é um técnico que já consagrou alguns atacantes por aí. Só que o meu medo é esse risco, sabe? De você, talvez, fazer um investimento de 25, 30 milhões de reais num atacante que não vai te dar o retorno. Mas Treani era um cara que eu tinha alguma confiança que poderia dar um retorno, levando em consideração que ele é um jogador que, querendo ou não, já deu uma resposta no futebol brasileiro, né? Querendo ou não, mas Treani, ele já se mostrou capaz de ajudar no futebol brasileiro. Então, assim, Igor Jesus, Beretrani, outros nomes aí do futebol sul-americano, um passerine na vida, que muita gente fala, se chegasse no futebol brasileiro, eu não sei como seria a resposta deles. Por exemplo, o Ignacio Ramírez, o jogador do Nacional do Uruguai, que muita gente fala, um jogador que, pô, tem 250 gols na carreira, 215 no Uruguai. Quando foi pra França, não deu resposta. Será que vai dar resposta no futebol brasileiro? Acho que esse temor que existe internamente é um temor considerável. Porque a gente não pode correr, a gente tem que acertar. Como a gente precisava acertar no técnico, eu acho que a gente acertou, agora toda a pressão vai em cima do camisa 9. Toda a pressão vai pro clube acertar no camisa 9, né? Não em cima do camisa 9. O camisa 9 vai ter pressão quando chegar. Mas pro clube acertar com o camisa 9. Valeu, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que tenham gostado dessa nossa resenha sobre o camisa 9. Um tema que ganhou mais força na reta final do dia. E repito, ansiedade, porra, gigantesca pra saber quem vai preencher essa principal peça do quebra-cabeça, né? Parece que o quebra-cabeça tá todo montado e na faixa central faltam mais 2, 3 pecinhos que finalizam a figura do camisa 9. Não vai ser fácil achar. Mas quando achar, precisa acertar. O Atlético precisa do amor da vida. O Atlético não precisa de mais um casinho. O Atlético precisa achar o cara que vai casar com a nova noiva mais bonita do baile. Já gostaria de dizer, Maricelso Petralha, né? Basicamente isso, apês. Tamo junto, é nóis.